Música Arena Alterosa Oferecimento O importante para você É importante para nós Grupo Verona Segurança É quinta-feira e tá lá o Arena Alterosa Bom dia pra você, bora falar de esporte A partir de agora a gente vai junto Até as 11h30 E no programa de hoje tem tudo sobre Copa do Brasil Campeonato Carioca Já tem o finalista da Taça Guanabara Definido depois do jogo de ontem Tudo também sobre Campeonato Mineiro Tupi e Tupinambás Se preparando pra próxima rodada Tupi joga no final de semana No sábado E o Tupinambás entra em campo No início da semana que vem Na segunda-feira Mas não tá tendo moleza não O rapaziada tá treinando firme Pra encarar o Lanterna do Campeonato Mineiro A URT Então Isso tudo e muito mais Aqui comigo no Arena Alterosa A partir de agora E a gente começa o nosso programa de hoje Falando do Campeonato Carioca Tem finalista na área Na noite de ontem Vasco e Resende Entraram em campo Gente No Maracanã Pra fazerem a primeira semifinal Da Taça Guanabara A prometida chuva forte No Rio de Janeiro Que limitou Aí o número de torcedores No Maracanã Não apareceu Não deu as caras E o pouco mais de 9 mil torcedores Que foram ao estádio Viram o Vasco fazer 3x0 Diante do Resende E chegar na final Gente 100% De aproveitamento Tá invicto o Vascão E aí o primeiro gol Vamos ver os gols desse jogo O primeiro gol da partida Saiu aos 16 minutos de jogo Olha só Escanteio Cobrado pelo Danilo Barcelos E o Lucas Mineiro Tava lá na área Pra conferir de cabeça Fazer Vasco da Gama 1 Resende 0 E ainda no primeiro tempo Isso aos 33 minutos O Vasco ampliou Chegou o segundo gol A jogada pela direita Vai ter o cruzamento na área E o pequenino Pikachu Tava lá pra cabecear E o zagueirão Rapaz Deu mole Olha só que o Lucão Arrumou Tentou tirar E acabou mandando Contra o gol Vasco da Gama 2x0 Tá aí o Pikachu Comemorando Jogando chuteira Pro alto Feliz da vida E aí na volta Do segundo tempo O goleiro do Resende A gente tá vendo aí O time do Resende Tentando sair jogando O goleiro do Resende Vacilou Tentou sair jogando E o Marrone Tava esperto Conseguiu pegar a bola O goleiro fez o pênalti Mas o Marrone Levantou E conseguiu deixar o dele Final de jogo Vasco 3x0 E agora O Vasco da Gama Espera o vencedor De Fla-Flu O clássico acontece Hoje à noite Pra fazer a final Da Taça Guanabara No próximo domingo Às 5 da tarde No Maracanã Lembrando que A Taça Guanabara É a primeira parte Primeira fase aí Do campeonato carioca Outro carioca que entrou em campo Na noite de ontem Só que pela Copa do Brasil Foi o Botafogo A equipe alvinegra Foi até a Paraíba Enfrentar o Campinense E não deu chance Pra Que seria a Zebra Sem susto O Botafogo fez 2x0 E avançou na Copa do Brasil Pimpão e Alex Santana Foram quem marcaram Os gols da vitória Do Botafogo Na próxima fase Que ainda não tem data definida O alvinegro vai receber O Cuiabá Jogando em casa Joga no Engenhão O próximo compromisso do Botafogo É na próxima quarta-feira Pela Copa Sul-Americana E aí pra gente entender Tem campeonato carioca rolando O Botafogo tá fora Da Taça Guanabara E agora tem a Copa do Brasil E como se não bastasse Já tem a Sul-Americana E aí o time do Zé Ricardo Vai ter a Argentina Fazer o jogo da volta Contra o Defensa Na primeira partida Lembrando que o time carioca Venceu por 1x0 E agora por isso Tem a vantagem do empate Pra avançar Pra próxima fase também Da Copa Sul-Americana É o Botafogo aí Tentando avançar Na Copa do Brasil Tentando avançar também Na Sul-Americana A gente continua falando De futebol Falar de campeonato mineiro Agora O Tupi Tá se preparando Pra enfrentar O Atlético Mineiro No próximo sábado O Galo Carijó Tem esse desafio aí Difícil Desafio Ardo Pela frente Vai encarar o Atlético Mineiro Jogando lá em Belo Horizonte No Mineirão E aí Hoje à tarde Gente O Carijó Tem atividade marcada No estádio municipal E como se não bastasse A situação difícil Na tabela Do Campeonato Mineiro O técnico Gerson Evaristo Tem problemas também Pra montar o time No próximo final de semana Por quê? Segundo a assessoria do clube O Marcos Vinícius Filho daquele artilheiro Do Marinho E que é o artilheiro Do Tupiocho Com três gols Tá fora do Campeonato Mineiro O atacante apresentou Uma fratura Em um dos ossos Do tornozelo esquerdo E vai passar Por uma cirurgia E deve afastá-lo Dos gramados Por seis meses Do outro lado No Atlético Mineiro Tem novidade E essa novidade É no gol Pro próximo jogo Eu ainda não sei Qual time que vai entrar Mas Assim Eu tô muito feliz Pela oportunidade Se for Vai ser meu terceiro jogo No ano E comparando Ano passado Eu tive apenas um jogo Então Depois de um ano Poder jogar Nesse momento É muito complicável Tem uma sequência De três jogos Eu tô trabalhando Pra isso Chegar no campo E fazer uma melhor É que Eu e os outros Pobreiros Também estão fazendo E todo mundo Tá preparado Pra entrar em campo Fica mais responsabilidade Tanto Bom, então tá aí Tupi e Atlético Mineiro Na verdade Atlético e Tupi Fazem essa partida No sábado O Atlético Tentando manter A boa sequência No Isandual E o Tupi Em busca Da sua primeira vitória Vamos falar De voltar A falar de Campeonato Carioca Cercado por muitas Expectativas E certamente Muitas homenagens Flamengo E Fluminense Vão fazer Hoje à noite No Maracanã A outra semifinal Da Taça Guanabara O Ilharão O Ilharão Que vai usar O nome do Jorge Que é da nossa Além Paraíba Aqui da nossa região O Jorge Eduardo Vai usar na camisa O nome do Jorge E o Fernando Diniz Técnico Fluminense Também falaram Sobre esse duelo Quando eu fiquei sabendo Do pedido Primeiro da mãe Do Jorge Me senti muito emocionado Muito honrado Muito emocionado Eu junto com a minha família E agora eu fico sabendo Também Agora que eu digo Pouco tempo Fiquei sabendo Também Que a mãe do Riquel Me pediu Para que eu pudesse Também jogar Com o nome Do filho dela Eu me sinto Muito honrado Muito emocionado De Saber que De De algum modo Eu tive Uma influência Positiva Na vida Desses garotos No jogo de futebol O lado psicológico Ele sempre Tem um Fator Muitas vezes Decisivo Então ele sempre Está no jogo E isso que aconteceu É uma coisa que transcende Muito o jogo de futebol Eu nem quero colocar Esse âmbito Porque uma tragédia Como essa A questão da vida Das pessoas Ela transcende muito O que a gente pode Determinar No resultado De um gol Eu acho que a gente Ficou muito entristecido Com tudo o que aconteceu Mexe muito com a gente E o jogo Nesse sentido Ele não é a coisa Mais relevante Então eu nem gostaria Não vou associar Esse tipo de tragédia Para o jogo de futebol Então estão aí Dois personagens Importantes Para esse duelo O Arão Que vai usar O nome Não só do Jorginho Mas também do Riquelme Que era outro jogador Que jogava mais ou menos Na mesma posição Que o William Arão Uma das vítimas Daquela tragédia No centro de treinamento Do Flamengo Então esse duelo Marcado para hoje A noite A gente vai saber Como que vai ficar A definição Da final Da Taça Guanabara Vamos para um rápido intervalo E na volta Tudo sobre o Tupinambás Nós acompanhamos O treinamento De ontem Conversamos com O artilheiro do time O grande e interminável Ademilson E também com o técnico Felipe Suyan Fica aí que é rapidinho 58% das pessoas online Procuram por um produto Ou serviço na internet São mais de 70 milhões De oportunidades De negócios Com o dia Se você ainda está se perguntando Da importância de investir No mundo digital É hora de fazer diferente Com a 4D Você aparece no Google E nas redes sociais Tem um site completo E fornece conteúdos relevantes Para os seus clientes Tudo isso em uma agência Parceira premium do Google A 4D Marketing digital Com resultados reais A Resalto apresenta Independência Residenciais Várias opções em apartamentos Com dois ou três quartos Com suíte E excelentes coberturas Em São Mateus Com tudo o que você precisa Para morar bem Na Avenida Itamar Fram O melhor ponto E até 120 meses para pagar Confira outros apartamentos Disponíveis para venda Com ótima localização Independência Residenciais O maior empreendimento Da história rezada Venha e faça a sua melhor escolha Quando a saudade apertar Não se preocupe Aquela pessoa especial Está sendo cuidada Pelo Hospital da Baleia E o Hospital da Baleia Também precisa ser cuidado Por todos Por você Seja amigo do Baleia Faça sua doação Apoio TV Alterosa São das ruas das cidades Da Zona da Mata E do Campo das Vertentes Que a equipe de jornalismo Da TV Alterosa Começa cedo Apurando todos os dados Levantando todas as informações E o resultado desse trabalho Você acompanha aqui comigo Diretamente dos estúdios Do Alterosa Em Alerta Primeira edição Você por dentro De tudo o que acontece Aqui na nossa região Com Alessandro Goia Na TV O Mineiro Vê Oferecimento Azulim Novos empadores Mais economia E praticidade Azulim É qualidade Start Muito bem Já de volta com a Arena Alterosa Quero fazer um convite Para você O WhatsApp da Arena Alterosa Está aqui na tela 98410 9434 Pode mandar sua mensagem Que a gente lê aqui A sua opinião Estou aqui com o Eric Que é botafoguense Chamando o Eric Quero mandar um abraço Para todos vocês Também para toda Torcida do Botafogo Valeu Eric Estão me cobrando aqui Os gols do Botafogo E os gols do Tom Benz Calma meu filho Sabe por quê? A gente tem até as 11h30 Para mostrar os gols para você Então muita calma nessa hora Porque daqui a pouquinho Você vai ver esses gols Tá bom? E meu amigo Jairo Santiago Também está na audiência Acompanhando aqui Dando opinião Sobre o Tupi Falando que os problemas Não é apenas um problema São vários Ele cita alguns aqui Problemas financeiros Problema estrutural É verdade O negócio está feio Jairo Está fácil para o Tupi não Oi aqui a Karina Manda um abraço para todos De Bom Jardim de Minas Força Flamengo Valeu Karina Beijão para você Obrigado pela audiência Um abraço enviado aí Com muito carinho para todos De Bom Jardim de Minas Obrigado pela audiência de vocês Continuem participando Mande aí o nome O bairro A cidade Onde você está nos assistindo Para 98410 9434 É o WhatsApp Do Arena Alterosa Agora meu amigo Eu tenho um recado Para você Para tudo que eu vou falar De algo que é muito importante Você aí sonha Com novas conquistas Sonha com um emprego melhor Então essa é a oportunidade Perfeita Para você iniciar 2019 Com o pé direito Sabe por quê? O que era bom Ficou ainda melhor A Unifran Agora é Cruzeiro do Sul Virtual E aí Olha só É o seguinte Para você que quer mudar de vida A sua chance Meu amigo É agora É com a Cruzeiro do Sul É com a Unifran A Universidade Cruzeiro do Sul Virtual Tem três condições especiais Para você que ligar Agora Só que tem que ser agora São três condições Olha só Vou falar a primeira para você São mais de 160 cursos Com inscrições abertas A segunda condição É que a primeira mensalidade Sai por apenas 49 reais E a terceira condição É que você consegue desconto De até 100% Basta você usar A sua nota do Enem Você não pode perder essa chance Ligue já Tem vários polos Aqui na nossa região Fale com a Central Ou entre no site E aproveite as condições especiais Para você mudar de vida Estudando na Cruzeiro do Sul Virtual O que era bom Unifran Agora é muito melhor Cruzeiro do Sul Virtual Educação à distância Que te dá fôlego Para ir cada vez mais longe Na sua carreira Vamos voltar a falar de futebol Voltar a falar de Campeonato Mineiro O Tupinambar Tem a semana toda Para se preparar Pois o time só volta a campo Na próxima segunda-feira E o próximo adversário É a URT Que ainda não venceu No Campeonato Mineiro E amarga a lanterna Do Issa Dual E aí gente Está certo que a situação Do time de Issa Forano Não é nada Desesperadora Nem preocupante Quanto a do próximo rival Só que aí A sequência negativa Preocupa um pouquinho O Nelto Pinambas Está quatro jogos consecutivos Sem vencer São dois empates E duas derrotas O técnico Felipe Surian Falou sobre essa sequência Do Baeta E também sobre a próxima partida Sempre ruim Você não fazer os pontos No qual você imagina Acho que o jogo Que saiu um pouco fora da curva Foi o do Boa A derrota A gente não Principalmente em casa A gente não contava Mas os demais jogos Foram jogos difíceis Que a gente já imaginava De ter um confronto Um pouco mais complicado Quanto a Tom Benz Fizemos um grande jogo Era para termos Saído com a vitória Mas a vitória Também não veio E a competição É extremamente complicada A confirmação disso É que muitas equipes Ainda buscando A sua primeira vitória Então é Passar por cima Dessas dificuldades E buscar Os pontos necessários Para a classificação É sempre bom Você manter uma equipe Mas Os nossos atletas Mesmo Os que ainda Não participaram Quase a maioria Deles Entraram nos jogos Todos estão Capacitados Para realizar a função Principalmente na lateral Como A gente tem feito Várias trocas Porque são características Diferentes Um é mais ofensivo O outro é mais de marcação Então o que o jogo pede A gente tem Feito Tais mudanças Principalmente Pelo Pelo número de pontos Que eles têm Dois pontos Eles com certeza Precisam da vitória Vão buscar isso A qualquer custo E lá a gente sabe Que jogar lá Já é complicado Um campo mais Aguerrido A torcida mais próxima Um gramado diferente É um pouco mais pesado Do que a gente tem Costumado a treinar Jogar É E um time Forte fisicamente A equipe deles Foi montada Para jogar no seu estádio A equipe mais alta Mais forte Então a gente Com certeza Nós vamos buscar As nossas versatilidades As nossas qualidades Para a gente Sair de lá Com pontos E quanto antes Buscar essa classificação Melhor Tá certo Esse é o comandante Felipe Surian O último gol do Baeta Foi marcado pelo Ademilson No dia 30 de janeiro No empate Em 1x1 Contra o Patrocinense O jogador É o artilheiro do time Até aqui Com 3 gols marcados E a gente também conversou Com o interminável Ademilson Incomoda Porque a gente Não está conseguindo O nosso objetivo Que é as vitórias Mas a gente sabe Do nosso potencial A gente sabe Que tem um grupo Muito forte Então acho que Na hora certa A gente vai conseguir Nosso objetivo A gente está treinando Forte durante essa semana A gente vai viajar E a gente espera Fazer uma boa partida E voltar com um bom resultado A gente está criando As oportunidades Infelizmente o gol Não está saindo É que eu disse A gente tem um grupo Muito forte Jogadores experientes Já acostumados Com esse tipo de situação Então a gente tem que trabalhar Se preparar cada vez mais Que na hora certa O gol vai sair Se tiver oportunidade Com certeza A gente vai estar ali Preparado para fazer o gol Mas prometer É muito difícil Mas o que eu prometo Tem muita garra Muita determinação Grande Adê Boa sorte aí no jogo Pessoal Chegou mais uma vez A hora da sessão Alô aqui no Arena Alterosa WhatsApp do Arena 984109434 Deixa eu mandar um abraço Aqui para o Joaquim Miller Ele está aqui em Juiz de Fora Acompanhando a gente Valeu Joaquim Obrigado pela companhia Ele está aqui Eu gosto de vocês Sabe por quê? Porque vocês leiam mensagem Ao contrário dos outros programas É isso aí meu amigo Continue com a gente Manda mensagem para a gente Que a gente lê sim Sem dúvida nenhuma E até o momento cupido Aqui no Arena Meu nome é Eric Quero deixar um abraço E um beijo Para a minha namorada Cruzeirense A Nayara Fala para ela que eu a amo Está dado o recado Você ganhou a quinta-feira Você ganhou O final de semana Com a sua namorada Nayara Aqui no Arena Alterosa Está lá no bairro Santos Dumont E no Facebook Essa aí O André Santos Está me falando aqui Essa aí é especial Sabe que essa aí É a mamãe Está lá ligadinho Um beijo para a Luciana do Vale Está acompanhando a gente E agora São 11 horas Deixa eu ver a hora certa 18 minutos Essa é a hora Que você não pode perder Porque é a hora Que chegou O viralizou De número 14 Para gravar Entendeu Você tem que ter mais compromisso Entendeu Se faltar o compromisso Não tem jeito De gravar isso até agora Tem que ter um compromisso Toda a gente tiver Dedicação total Que o rapaz Vai ganhar no negócio Toda a quinta se atrasa Toda a quinta atrasa O que você faz Antes de vir para cá Que você sempre atrasa Você tem que valorizar O trabalho que você tem Você ganha bem aqui Você não ganha bem aqui Você me perdoa Eu me perdoa Eu vou melhorar 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 Começou Finalizou 14 Já estamos Número 14 O que a gente vai ter Quando a gente Chegar na Alçada Vai ganhar 50 Vai ter no esposo Contra o Tupi Isso é Até lá Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Dois gols do craque Camisa nova Eu quero começar Ouvindo a sua opinião Porque o pessoal gosta Da sua opinião Porque você é sincero Você não tem mesmo Para lá Você não tem Não tem o que você pensa É papo É bom É bom Não tem nada Combinado Não tem papel Não tem Não tem Não Você é Roteiro não Mandou na bala Aqui é na hora Então vamos lá Eu quero saber Primeiro de tudo Eu estou acelerando Atletico Estava esperando Estar nele No Atlético Menino Ele falou assim Não vou Porque eu estou ganhando Bem Eu estou bem De vida aqui Estou com a minha Família E de repente Ele fechou Com o Grêmio Dele no Grêmio O Papai Gaúcho O Levi Foi dignado Se um milhão Ele falou Eu posso te amar Mas eu estou Deixando meu time Um milhão Para você Eu vou Deixando meu time Revolvindo dinheiro Rapaz Cícero no Botafogo Cícero jogou muito tempo No Fulminense Jogou no Grêmio Agora está no Botafogo Boa votatação Um moleque Vai demorar Muita intervenção Agora uma deficiência De Botafogo É um ataque O time está Mal das pernas E aí Está negociando Com o Rinejo O grande Rafael Moura Que estava no América Mineiro Como é bancador Vim tranquilo Você vai ser o cara Lá na frente Que vai fazer A diferença Bom de boa Bom de boa Bom de boa Você assistiu o Rimeu? Você lembra? Já é do Rimeu Eu era pequeno Nem rapaz Você gostava mais do Rimeu Ou você gostava mais da Xirra? A Xirra Hoje a noite tem clássico No campeonato carioca Na Taça Guanabara Flamengo e Fluminense E eu quero que você Opine sobre esse clássico A luta aí na área Vamos aí Filme forte Melhor fazer a torcida Fazer uma homenagem Viu ainda Para nós ver Vocês vão ver O campo lindo Maravilhoso Vai ser um jogo incrível Acho que vai ser Tirando essa parte Da rivalidade Acho que vai ser Um dos clássicos Mais bonitos Por causa das homenagens Vai ser bacana O pessoal vai fazer essa maneira Para a galera Sem briga, galera Vamos respeitar o clima Um torcedor Quando vai no Maracanã Gosta de pegar No tamborzão Tamborzão Volta mais rapidinho Quando você vai no Maracanã O Papagaúcho está lá no Maracanã Fala na torcida O Dano, Dano e Dano E o meu irmão E aí Quando você gosta No Campeonato Mineiro Agora o Tupi Papagaúcho Até agora Não venceu Nenhuma É Tupi É Tupi Agora bateu É Tupi Me ajuda aí É mais um ano Tem como se não passasse Essa sequência ruim Sem vencer até agora Sabe quem que empreta No sábado Atletico Nossa Segura o pé Me ajuda aí Segura o pé Na minha cidade de Simão Mora o Matão Só um cinquinho Vida bom Você não tinha combinado Churrasco com o Gerson O Gerson Eu não tinha falado Maravilha O Gerson Churrasco Me ajuda aí Maravilha Põe lá Chega umas morenas Sambinha Tem que ter clima Tem o clima em festa Tem também Só o Matão Os caras Marreta Os caras Não Vamos pôr Não marcar esse negócio O Guilherme Vou sorrir Fica aí Fecha o meu Vou botar aí Vou botar aí Veradinha Merda Que porra Vai quebrar tudo Vai pagar os morena Dançar o que Pagar os morena Dançar o pagodinho 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 maroto Como é que mexe Os morenos Pagodinho Pra quem quer mexer Pagodinho 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 Tem que faltar os morena Não, claro, né Se faltar os morena Não tem pagode Já latiga Tá de olho Você quer saber De latiga Mas não Esquece Que é a minha palavra Nessa semana Nós tivemos A Liga dos Campeões Que voltou Você gosta Que é a Liga dos Campeões Nossa senhora Como é que é aquele Canta aí Aquele Liga dos Campeões Ai a gente anda O que é o melhor O que é o melhor O que é esse Nossa senhora É a moção Que dá Tem uma repina Você já tá Pagodinho 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 Tá entrando em campo Tá tirando, né, Dora? Vamos lá, então, tem mais alguma coisa pra você falar no vídeo de hoje ou já deu? Já deu, já foi mais tranquilo aí, vamos finalizar e ser mais tranquilo, boa, né, Fernando? Sem desafio de semana aí, vamos embora aí, seguir o clima aí, que Deus proteja as famílias de todo mundo e abençoe a nossa galera aí, Fernando. Paranaví, um voplo, obrigado pra você, né, pra você que vai viajar, por exemplo, se você vai até o Maracanã, meu Fla-Flu, deixa a sua casa segura aqui, tem que deixar a casa protegida, vê, numa segurança? Sempre, né? Ah, moleque, tamo junto aí, mais uma resenha aí, falou! Viralizou o Futebol Clube. Oferecimento. O importante para você é importante para nós. Grupo Verona Segurança Oi, eu sou o Portal Y Há mais de 22 anos Sou o conteúdo que interessa ao público mineiro Nas minhas veias Correm notícias do dia a dia Entretenimento, esporte e muito mais Carrego a credibilidade E a tradição do jornal Estado de Minas E sou o jeitinho da TV Alterosa Na internet Sou mais e sou como você quiser Acesse o ae.com.br e descubra Portal Y O grande portal dos mineiros O que é conhecimento para você? É o que faz o mundo girar E indica uma direção segura É o que faz da roda Viva Tudo muda o tempo todo Precisamos acompanhar as transformações São décadas noticiando o que acontece Em Minas e no mundo Informação é coisa séria Não dá para acreditar em tudo que se lê Porém Respeite o seu conhecimento Jornal Estado de Minas O grande jornal dos mineiros Músicas que marcaram época Carol Coroa Meu amigo Achei que você faz Em teus sonhos vai sentir meu cheiro A... 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 Dicas do chefe Tá dado seu beijo Valeu Sara Um abraço para todos Em Bom Jardim de Minas Deixa eu ver A Ione Tá em São João del Rey Do bairro São Geraldo Tá deixando um abraço para os filhos Dizendo que estão todos ligadinhos no Arena Beijão Ione Obrigado Tá pela audiência Um abraço aí nos filhos E o Márcio de Rio Novo E aqui ó Estão me cobrando o Linderley de Carangola Mostra os gols de Tom Ben Estou mostrando para você já já Só que antes meu amigo Olha só Foi quase numa prorrogação Um chute certeiro e vaga garantida É assim que a minha querida Daniele Vitória Venceu o Grande Slam no Rio de Janeiro E vai representar a seleção brasileira Pelo terceiro ano seguido no Taekwondo Esse é o terceiro ano consecutivo Que a Daniele Vitória vai lutar na seleção brasileira de Taekwondo No último fim de semana Ela venceu duas grandes e importantes lutas no Gramslam No Rio de Janeiro E olha só Ela já está aqui com a medalha de ouro Na categoria Júnior Até 44 quilos Dani, como é que foram as lutas? Bom, eu fiz duas lutas muito difíceis A primeira foi contra o Paraná Que eu ganhei de 31 a 3 E a segunda foi contra São Paulo Que foi mais difícil Empatou o terceiro round 7 a 7 Então fomos para o Golden Ponte Que é onde quem fizer o primeiro ponto ganha E graças a Deus eu consegui fazer o primeiro ponto Saindo com a vitória Pelo terceiro ano aí na seleção brasileira E você agora mudou de Juiz de Fora Está morando em Rio Claro Como é que está essa sua nova rotina? Bom, está sendo bem pesada, né? É difícil a gente acostumar, adaptar Mas graças a Deus está sendo bem tranquilo Eu estou tendo dois treinos Um treino na parte da manhã com a categoria adulto E um treino na parte da noite com a categoria Júnior e Cadete Os dois treinos são bem diferenciados A categoria adulto tem mais estratégia Pensa mais E a Júnior é mais agressiva Então eu tenho essa oportunidade de trabalhar com os dois E ter esse diferencial, né? De saber um pouquinho de cada categoria O que eu pude aplicar no Grand Islã E agora conta pra mim Como que vai ficar agora o seu planejamento até o fim do ano? Bom, esse campeonato me classificou para o Pan-Americano Que vai ser em junho Em junho No Estados Unidos E daqui a 20 dias eu vou participar da seletiva Estudantil Que está valendo vaga para o Mundial Estudantil Também tem o Campeonato Brasileiro Que já é mais para o meio do ano Brasileiro e a Copa do Brasil Agora, antes de terminar aqui esse flash Conta pra gente Qual que é a importância de carregar esse peso aqui agora? Nossa, essa medalha é muito importante Cada vitória é sempre muito gostosa, né? E essa medalha eu dedico pra minha família Principalmente pra minha mãe Porque são eles que, né? É a minha base Me dá essa, sabe? Essa garra, essa força de vontade De conquistar essas medalhas, né? E correr atrás do meu sonho Aqui não é... O mais importante não é que Ah, subir no primeiro lugar do pódio O mais importante é a caminhada Que eu fiz pra chegar lá E eu sei que foi bem difícil Essa garota não tem limite Beijo, Dani, sucesso sempre A gente vai embora, pessoal Contando uma história Sabe por quê? Ontem foi feita história Lá em Tombos Jogando no estádio do Almeidão O Gavião do Carcará Fez 3x0 no esporte E passou de fase pela primeira vez na Copa do Brasil Juan, Denilson e Marco Antônio Fizeram os gols A vitória histórica do Tombense Além da parte esportiva O Tombense tem mais do que comemorar Com a classificação O time mineiro embolsou 625 mil reais Os dois times já haviam recebido 525 mil reais Referente à participação Na competição, né? O Tombense volta a campo agora No próximo sábado Para encarar o Vila Nova Pelo campeonato mineiro Lembrando que o Tombense Ocupa a sétima colocação Com 6 pontos A gente está vendo aí O último gol da vitória do Tombense Ontem Por 3x0 Contra o esporte E vaga garantida na segunda fase Pessoal Beijão para vocês Obrigado pela companhia A gente se vê na segunda-feira Grande abraço e até lá Tchau, tchau Arena Alterosa Oferecimento O importante para você É importante para nós Grupo Verona Segurança Oi, eu sou o Portal Why Há mais de 22 anos Sou o conteúdo que interessa Ao público mineiro Nas minhas veias Correm notícias do dia a dia